Na pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos, professor Alcides do PL foi citado por 22% dos entrevistados, Leandro Vilela do MDB 8%, William Panda do PSB 3%, o ex-prefeito Gustavo Mendanha do MDB, que não será candidato, aparece com 2%, e o atual prefeito Vilmar Mariano do União, que não concorre à reeleição, 1%. Outros somam 3%, brancos e nulos são 14%, não sabem ou não responderam, 47%. Na pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos, professor Alcides do PL aparece com 55%, Leandro Vilela do MDB 23%, William Panda do PSB 9%, brancos e nulos somam 8%, não sabem ou não responderam, 5%. Quanto à votabilidade dos três candidatos, 26% dos entrevistados disseram que votariam com certeza em professor Alcides, 32% poderiam votar, 33% não votariam, 9% não conhecem o suficiente para opinar, 13% disseram que votariam com certeza em Leandro Vilela, 37% poderiam votar, 34% não votariam, 16% não conhecem o suficiente para opinar, 5% disseram que votariam com certeza em William Panda, 27% poderiam votar, 39% não votariam, 29% não conhecem o suficiente para opinar. O Instituto Real Time Big Data também avaliou a aprovação do atual prefeito Vilmar Mariano, 39% aprovam, 54% desaprovam, 7% não sabem ou não responderam. Quanto à avaliação do governador Ronaldo Caiado, 76% dos eleitores aprovam, 19% desaprovam, 5% não sabem ou não responderam.